Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Na aula de hoje, princípio de Arquimedes. Bem, princípio de Arquimedes é a finalização do nosso conteúdo de hidrostática, ok? E ele está associado ao empuxo que nós aprendemos na última aula. Bem, o que o princípio de Arquimedes diz? Arquimedes, ele percebeu que o empuxo, a força que é feita para cima, né? Que nós vimos na última aula, devido à pressão e tudo mais, ele vai corresponder exatamente ao peso, lembra? Peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, só que não é qualquer peso. O empuxo vai ser exatamente igual ao peso do líquido deslocado, como a gente fala assim no dia a dia e como está escrito nos livros. Peso do líquido deslocado, o que isso quer dizer? Bem, para a gente entender melhor esse peso do líquido deslocado, vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho aqui esse recipiente desenhado em preto, ok? E ele está completamente cheio de água, até a borda. Não cabe mais uma gota, ok? E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho esse recipiente cheio, completamente cheio de água, e eu pego esse outro objeto aqui, tá? Um paralelipípedo. O volume desse paralelipípedo, nós vamos colocar que é de... Não sei, vou colocar em metro já, para não ter problema. Vou colocar que o volume dele é 0,75 metros cúbicos. Volume, ok? Esse é o volume desse objeto. 0,75 metros cúbicos. É um objeto bem grande, tá? Levando em consideração que uma caixa d'água de mil litros seria 1 metro cúbico. Então, ok. Então, a gente tem 0,75 metros cúbicos, é o volume desse objeto. E aí, o que eu vou pegar é o seguinte. Eu coloco esse objeto, eu coloco ele dentro desse recipiente com água. O que a gente espera que aconteça? A princípio, como o meu recipiente está completamente cheio, ao inserir esse objeto dentro do recipiente, a água, essencialmente, vai entornar, ok? Vai cair. E aí, eu coloco já por baixo do meu recipiente, um outro recipiente, tá bom? Vazio. Esse aqui é só um outro, esse em azul é um outro recipiente vazio, de modo que toda a água que entornar, eu consigo pegar ela, certo? E aí entra o grande detalhe. Essa água que entornou, tem que volume? Esse é um ponto importante. O volume de água que caiu, caiu um litro, caiu dois litros, caiu trezentos litros, caiu setecentos litros. Quantos litros caíram aqui fora? Bem, é proporcional ao volume do objeto que eu coloquei. Se eu colocar um objeto pequenininho aqui dentro, vai cair pouca água. Se eu coloco um objeto grande, vai cair mais água. Não é só proporcional. O volume desse objeto vai determinar o quanto de água vai cair aqui fora, certo? Para a gente ter uma ideia melhor, vamos colocar o seguinte. Como eu falei, um metro cúbico, vamos lembrar dessa relação. Um metro cúbico tem mil litros, certo? Então, por regra de três, 0,75 metros cúbicos tem setecentos e cinquenta litros, certo? É direto. Então, se esse objeto tem 0,75 metros cúbicos, quanto de água vai cair aqui fora? Vai cair setecentos e cinquenta litros. E eu pego toda essa água, ok? Pegando toda essa água, certo? Eu posso pegar essa água e colocá-la num recipiente onde a massa vai ser desprezível, de modo que eu consiga pesar essa água, como se eu estivesse pesando um copo d'água. Eu pego toda a água que caiu, coloco dentro do recipiente cuja massa não vai ser importante, ok? E eu vou e coloco essa quantidade de água que caiu em uma balança. Quando eu pegar essa quantidade de água e colocar numa balança, ela vai me dizer um valor de massa. Que massa seria essa? É a massa do líquido, certo? Vai ser, vou escrever aqui, ML, Lzinho, ok? Então, isso aqui vai ser a massa do líquido que caiu. O que o princípio de Arquimedes afirma para a gente? Que se a gente medir o peso do líquido que caiu, nós vamos ter exatamente o valor do empuxo. Para a gente medir o peso, peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa eu já tenho. Eu consigo medir a massa coletando a água que caiu. Eu pego essa água, coloco numa balança, ela vai me dar o valor da massa. Se eu pegar o valor da massa e multiplicar pela gravidade, eu vou saber o valor do peso da água que caiu. Esse valor do peso da água que caiu é o nosso empuxo. É isso que Arquimedes fala. E como a gente prova isso? Bem simples. Matematicamente provando, a gente vai fazer o seguinte. A massa é peso, é dado por massa vezes a gravidade. Mas o peso é igual como a gente pode escrever a massa em termos do volume que caiu aqui fora. O volume que caiu aqui fora é devido ao volume desse cara aqui, certo? Se esse cara aqui tem um volume menor, cai menos massa. Se esse cara tem um volume maior, cai mais massa. Então, a massa que caiu aqui, certo? De água, ela está relacionada ao volume desse objeto. Vocês concordam? Então, é super interessante, já que o volume de água aqui embaixo tem relação com o volume desse objeto. É super interessante a gente escrever a massa de uma maneira que mostra esse volume. Nós já fizemos isso algumas vezes, que é a gente relembrar que densidade, que é uma das grandezas que nós aprendemos nesse período da hidrostática, nessa parte de estudo da hidrostática, a densidade é igual à massa sobre volume, correto? O que eu posso fazer? Eu posso jogar o volume para o outro lado, onde eu vou ter que massa é igual a volume vezes densidade. Então, no lugar da massa, eu posso escrever qualquer objeto isso. Qualquer objeto, eu posso dizer que a massa é dada por volume vezes a densidade desse objeto. Então, eu pego... No lugar da massa, eu vou colocar volume e densidade. Vamos mudar aqui a ordem, vou colocar densidade e volume. Então, eu vou colocar densidade vezes volume vezes, aqui está a gravidade. Agora, que volume é esse aqui? Esse volume é o volume da água que caiu, mas o volume da água que caiu depende do volume desse cara, certo? Então, esse volume é a quantidade, o volume desse cara que foi colocado dentro da água. Porque se eu colocar metade desse volume dentro da água, vai cair a mesma quantia em volume de água, correto? Então, esse volume aqui é o volume desse cara que está submerso. Se esse cara for totalmente submerso, for totalmente colocado aqui dentro da água, aí esse volume é exatamente o volume desse cara, que seria 0,75 metros cúbicos. E aqui eu vou ter... E a densidade aqui é de quem? Como eu estava falando da massa do líquido, ok? É a massa do líquido, aqui eu estou falando do peso do líquido que caiu. Massa vezes a gravidade. A massa do líquido eu troquei pela densidade vezes o volume da quantidade de líquido que caiu. Como aqui é a massa do líquido, aqui é a densidade do líquido. Então, note. Peso, a massa vezes a gravidade, a massa vai virar dv, o peso vai ficar dvg. Note que isso aqui é exatamente a fórmula do empuxo. Densidade do líquido em questão, volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Está aí a nossa prova. Então, realmente, a Arquimédia tinha percebido isso de forma experimental e, de fato, é verdade. Arquimédia. Arquimédia. Arquimédia.